A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde pra vocês, eu queria agradecer muito o convite da Cinefete Júnior E mais especificamente a Duda que teve convidado por falar pra vocês aqui Ele já me apresentou aqui, mas meu nome é Raël Santos, eu tenho 25 anos A gente diz que eu sou ex-cometarista e ex-jogador de futebol americano Hoje em dia eu gosto de me apresentar como escritor e palestrante E vou começar a palestra com a minha missão E é o seguinte Cara, já fiquei nervoso É muita gente na minha frente, assim, me olhando E é o seguinte Eu faço palestras Empresas de ônibus, faculdade Empresas de verdade Agências de intercâmbio, Brasil afora Escrevo meus livros Por causa desse gráfico aqui Pronto Eu odeio estatística Eu odeio estatística, mas é que esse gráfico pode Resumir muito bem o que eu quero falar pra vocês hoje A linha vermelha Tem uma galera Toda que vota a linha vermelha O meu objetivo com as palestras Com os livros, com tudo que eu faço É criar mais gente Aqui em cima São os gatos de gatos chamados Outliers em inglês, fora de série Os pontinhos vermelhos lá em cima E quanto mais gente pode Quanto mais gente É... Motivada e determinada Ela traz essa média De baixo E bota a reta pra cima Então, vamos lá O sentido da palestra é como fracassar na vida E ainda se dar bem E a maioria das palestras que eu assisto Na TV, no YouTube, em pessoa É o cara vai lá O cara é muito bem sucedido Ele vai lá E ele fica falando de si mesmo E por que ele é o rei da bocada preta E por que a empresa dele A melhor empresa do mundo para se trabalhar Hoje eu vou inovar um pouquinho E vou dizer Por que... É... Vou falar dos 10 maiores erros que eu cometi Pra vocês aprenderem comigo Com os meus erros E vocês vão fazer a mesma coisa Por que? Beleza Hoje eu tenho 25 anos Já gostei do que ele falou Mas eu sinto que eu poderia ter ido muito mais longe Se eu tivesse ouvido coisas Que vocês vão ouvir Na idade de vocês Já começar aqui com... Alguém? Alguém é frequentador desses lugares? Alguém? Já foi? Foi, é frequentador do Olímpico Alguém mora mal? Vicente de Carvalho Vida da Creia Vida da Creia Vida da Creia Vida da Creia Vamo junto Então Eu cresci há 5 minutos nesse lugar É... Basicamente na divisa entre Vicente de Carvalho E Vida da Creia Já foi um pouco muito Olímpico E quando eu tinha 15 anos Eu ganhei uma bolsa de estudos Pra fazer intercâmbio na Califórnia E assim Era uma... Era um concurso da Rockstar É uma agência de intercâmbio lá na Marra É... Tinha que fazer uma prova de inglês De posições gerais Também de uma redação de inglês Eu passei nesse concurso E eles me deram uma bolsa Pra passar um ano pra Califórnia E eu pensando Caramba, a Califórnia Era época do Seriado Alci The Hills Então Califórnia poderia ser Uma maravilha de lugar Pô, várias mulheres loiras Bonitas e bem durmas É... O futebol americano na escola Eu ia me amarrar Eu ia surpar no fim de tarde Mas acabou que eu caí Que a Califórnia que eu caí Tinha muito mais a ver com GTA San Andrés Do que eu não consigo Mas tinha um monte de CJ lá Porque eu caí com uma família De uma área meio de favela da cidade E com a área de favela Você pode só fazer Você pode ser matriculado na escola daquela área E a escola da área era muito brava Era a escola de brigas gigantes Entre chicanos e negros Entre negros e negros Bloods and Crips Tem até um filme que saiu agora Nos Estados Unidos É um campeão de audiência Chamado Straight Outta Compa Alguém já ouviu falar desse filme? Então conta um pouco disso aí Quer dizer Não A minha realidade Foi um pouco daquilo que você vai ver no filme Mas Depois da Califórnia Eu fui pra Wharton School Business Que é Hoje em dia Uma das melhores universidades de negócios do mundo E é onde caravões Filhos de gigantes de Nova York Filhos de atores de Hollywood Gente muito top E assim A elite dos Estados Unidos Ela prepara o filho a vida toda Pra entrar num processo seletivo desse Eu entrei lá com o gato Com o gato pegado Porque Eu, cara Não esperava que Com 16 anos Eu não conhecia Que a Wharton Eu não conhecia Que existia Bolsa pra brasileiro lá fora Eu fui, cara Eu fui indo Falar Ah, você é bom na escola Você é negro, minoria Latino Indígena Hispânico Então Um pouco Uma Mas oportunidade de voto Nesses lugares Eu falei Pô Vamos que vamos E eu entrei lá Com bolsa Com bolsa integral É 200 mil dólares É Não Quer dizer A faculdade inteira Eu gostaria 200 mil dólares Os caras me bancaram Assim Tipo Sem me conhecerem Eu fiz o processo seletivo Os caras me botaram lá Aí Esses caras aí Não Esqueci de falar Que a Wharton É a faculdade mais popular Bilionário do mundo Mais que MIT Mais que Harvard Um dia eu chego lá Eu tô pobre ainda Mas tem essa galera aqui Elon Musk Saiu no livro dele há pouco tempo Esse cara é um exemplo antigo Do O Tesla Spacex O cara que criou O Paypal O futuro presidente Dos Estados Unidos Se ele ganhar Da Hillary Clinton Obama lá Donald Trump Kanye West Warren Buffett O segundo homem Mais rico do mundo Tem uma galera Muito top lá E assim Vem muito dessa pirâmide E essa pirâmide Me deixou muito deprimido Durante a vida E morro Você não tem a sua nota A sua nota É comparativa Com o resto da sua sala Então se você mandar bem Pô tirei 9.2 Mandei bem pra caramba Mas se o resto da sua sala Tirou 9.8 Você se ferra Então 30% consegue usar 30% consegue um pico de texto E o resto É o resto Eu era jogador De futebol americano Nessa época Eu não tinha tempo Pra estudar Assim Não tinha tempo Pra fazer fases Essas coisas De festa De fraternidade Nos Estados Unidos Sem ver no filme Eu não vi nada Daquilo Pra ficar jovem Mas não tinha tempo E minha vida inteira Na faculdade Era pra sair do vermelho E entrar no amarelo Era uma nota B Pelo menos da vida E cara Eu me estressava muito com isso Eu Carga, vou Eu vou desistir Porque as pessoas São muito melhores que eu São muito mais preparadas Que falam inglês melhor Que escrevem melhor E a primeira Meu erro da vida Foi Não estresse Com a faculdade Seguinte Eu fiquei deprimido Pra caramba Nessa época Quase desistir Porque eu pensava Caramba O carinho do meu lado É muito melhor que eu E caramba Você levei na vida Pare e pensa Aqui em volta de você Só tem as pessoas Mais novas do Brasil Porque passar no Verifico As etéticas Não é fácil E outra coisa É que a faculdade Apenas 1% Você vai fazer na vida E além disso Faculdade está sendo Coisa do Carcassado É grande desuso Por quê? O sistema educacional brasileiro E até americano Eles foram formados Há 60, 70 anos atrás Para formar pessoas Para trabalhar Além de produção Você faz aquilo Certinho Obedece homens Vai para casa Paga suas contas Pá Pá Decora Para estudar para a prova Passa na prova Passa de ano Que nem uma máquina E eu acho que isso mudou Mudou Porque hoje em dia Quem se dá bem na vida É o pessoal Que ouça Que cria E não o cara Que faz isso 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 Então eu acho Que o nosso sistema educacional Está quebrado O sistema americano Também está quebrado E por isso Eu recomendo para vocês A lerem esse livro A educação dos futuros milionários Ser autodidata É considerar uma educação Continuada São a chave do sucesso Na área do conhecimento Se eu tivesse lido esse livro Quando eu estava na faculdade Na idade de vocês Caramba Eu estaria muito mais Do que aquilo hoje Porque eu estressei Por uma coisa Que não devia me estressar E eu não foquei Nas coisas Realmente que me fariam Me diferenciar do resto E o livro de Michael Elf Perguntou Minha vida E você Nunca pare de aprender Depois que eu aprendi O André Esteves Do presidente do banco PTG Pactual Ele Uma das coisas Que ele fala Nas palestras Ele nunca Pare de aprender E esse livro Ele fala de educação Continuada Realmente Educação Continuada Quando você vai aprender Na faculdade Eu vou Ser sincero Com você 95% Você não vai usar No real Aí beleza Eu estava Deprimido pra caramba Porque eu tirava Nota boa Aí o que eu fiz Eu fui encher Meu currículo De línguas Porque Na época Na faculdade Lá As aulas de línguas Eram mais fáceis Para conseguir O ar de cá No topo Da pirâmide E eu tinha Facilidade com o língu Porque eu já falava De pagão na época Brasileiro Com raiz Latina Então eu me enchi Enchi minha carga A hora de língua E fiz só o básico No curso de economia E finanças Pra que né É Bom Aí consegui Ter uma força Pagar Do que é Para a Itália Para a Barcelona Fiquei Beleza Mostrando Que meus pais Caramba Pai e mãe Eu falo várias línguas Olha meu filho Muito Parabéns Meu avós Caramba Meu neto Fala várias línguas Mas Está aí a número 2 Que é Não perca tempo Com o idioma Eu vou falar Para você Por que Porque o mundo inteiro Fala inglês O mundo inteiro Fala inglês E assim Você vai para um lugar Na Itália Na França No México Você vai tentar Falar a língua dele O garçom Ou o executivo Vai falar inglês Com você Eu quando trabalhava Em Nova Iorque Fui fazer um deal Fui fechar um negócio No México E os próprios executivos Mexicano Falavam inglês Entre si Um cara mexicano Outro mexicano Eles falavam inglês Entre si A língua do mundo É inglês Se você for investir Em uma língua Invista a fundo Em inglês E as outras línguas Estão morrendo Basicamente Por exemplo Eu tenho seis línguas No meu currículo Mas eu falo Eu não conheço Eu não uso Eu só uso o português Inglês As outras línguas Eu não uso Desde a faculdade E lá se vão Seis, sete anos Que eu não falo Então realmente Eu vejo Anúncios Aliança Francesa Aprenda Alemão Na Alemanha Todo mundo fala inglês Você vai fazer uma coisa No ensinário de negócios Todo mundo fala inglês Então por aqui Francês Na área de negócios Você vai trabalhar Em uma empresa Tem que falar inglês Então eu perdi Muito tempo da minha vida E ao invés de aprender Essas linguagens faladas Porque eu não aprendi Alguém programa aqui? Parabéns Vocês vão ser muito ricos Parabéns Um gap grande O meu currículo É que eu tenho Essas linguagens faladas Mas eu tenho Essas linguagens De programação De código Que hoje em dia São muito Revisitadas no mercado Programação Seja Java C++ Python VBA VBA Casiçando teu currículo VBA Você vai se dar muito bem Porque as empresas Já vão olhar pra você Ou o cara sabe VBA Vou trazer ele pra mim Qual é o outro Algumas das nossos sistemas Eu não sei nada disso E até hoje Eu acho que Esse gap no currículo Botei várias línguas faladas Que não servem pra nada E eu não tenho As línguas que realmente Servem pra alguma coisa lá dentro Aí beleza Chegou a hora De fazer um A área de Processo seletivo O que acontece As grandes empresas Vão de Nova York Pra Philadelphia De trem Pra recrutar a galera Os bons estudantes Da UOP Aí vai Jimmy Gordon Macanze Google E você Deixa seu currículo Lá Pra As empresas Cara Ninguém me escolheu Ninguém me escolheu Aí eu falei Caramba Beleza Minha nossa Não era tão boa Mas eu fazia Futebol americano Eu fiz faculdade De espanhol De relações internacionais Economia Cara Os caras Me escolheram Todo mundo Da minha turma Tá saindo com emprego Pagando o bolso Porque lá Quando você gaste com emprego Você ganha Um signing bônus Os caras botam Dez mil dólares No meu bolso Só de assinar O contrato E eu fiquei Caramba De deprimido De um bolso Caramba Como é que eu vou Sair dessa Então tá aí a três Fuja da média Mas não tente abraçar O mundo com as pernas Eu fazia tudo Mas não fazia nada bem Fazia futebol americano Eu fazia três diplomas Eu queria Me encher de linda Pro meu currículo Mas ninguém me escolheu Porque cara Ah Dá pra ver O cara sabe fazer Várias coisas Mas não dá pra Ele não fazia nada bem E era realmente Os caras estavam certos Ele não fazia nada bem Ah Eu vou trocar aqui A teologia Pra passar por ano de 2015 Alguém conhece A conferência Ele Cara A conferência Ele É O Jorge Paulo Lemão Imagina Que do Brasil Reuniu É Que os 500 jovens Mais Mais promissores Lá no hotel São Paulo No início do mês passado E botaram E botaram Desses 500 Botaram os top 100 Numa sala Pra A gente tinha Dois minutos Pra Basicamente Chegar numa sala Com um receptivo De várias empresas E se vender A gente tinha Que se vender Em dois minutos Com essas empresas E no pré Na orientação Pra esse pitch Eles chamam de pitch A gente fez Um workshop De um dia inteiro Pra treinar Pra esse pitch E o cara chegou Olha só Foram 16 mil candidatos 500 foram escolhidos Pra conferência Vocês 100 estão aqui Porque vocês fugiram Desses quatro Estágio Faculdade Empresas Júnior Intercâmbio Hoje em dia Não é mais suficiente Porque todo mundo tem Você vê Caramba Você entra num programa De treino Ah, eu já fiz estágio Pô, o cara do teu lado Já fez estágio Ah, duas empresas Também fez Então Uma coisa pra seguir Eu tenho que puja Da média É o seguinte Beleza Tem que fazer esses três Beleza Mas, cara E nove Faça uma coisa diferente Uma coisa pra ti Pra ti É Destacar Do resto do pessoal Senão, cara Porque hoje em dia Você tem que se destacar Isso aqui já é o básico Já é a média O mundo tá rolando Isso aqui já é a média Então Na minha Dessa época O diferencial Era que eu tava Nos Estados Unidos Que falava português Fluente Falava espanhol E tinha O background Em finanças Eu sabia Coisas de mercado financeiro E essa época Eu meia Foi muito boa Por causa disso aqui Alguém pode Descrever Essa época aqui? Alguém lembra De 2011 O que tá acontecendo No Brasil Em 2011 Em 2012 Pré-sal É, descobriram o pré-sal O Lula tá com mão Suíça de petróleo O Equipatista botou Milhões e milhões De dinheiro no bolso Com os IPOs O Brasil apareceu Na casa do P.E.C. Como o país do futuro Então os caras lá De Nova Iorque Precisavam de alguém Que falava português E soubesse o mínimo De finanças Aí eu falei Essa oportunidade Me dei bem Tá aí meu primeiro emprego Na bolsa de Nova Iorque Eu com 21 anos lá Me botaram de analista De equity research Que é renda variável De ações Aí tá aí O escritório Com a vista Com o mini-mundo Tanto lá Aí beleza Esse era o meu salário anual 70 mil dólares por ano Aí Pô Caramba Por mês Fazendo as contas aqui Com o de padeiro Seria aqui uns 22 mil reais por mês Isso com 25 Então 21 anos Mas Beleza Dividindo por 12 5.883 Por mês Mas tinha 2.800 de imposto Imposto lá alto pra caramba 1.600 de aluguel Eu morava Um apartamento de um quarto Com um amigo meu Então a gente subiu um paredão na sala Pra produzir um quarto pra ele Senão o cara não estaria pra fechar a compra Comida Porque lá não tem Vale refeição Nem vale alimentação Eu tinha que tirar a comida do bolso Dry clean Porque Tem que tá bonitinho Um gomadinho Um pintero Passado Uma cabeça também Hoje em dia Quem faz a minha avó Minha avó passa minhas roupas Mas lá fora Eu tinha minha avó pra fazer isso Eu tinha que botar o chinês da China Pra fazer e pagar 300 dólares pra ele E plano de saúde Que também não tá incluído No negócio americano 300 dólares Então eu trabalhava 12, 14, 15 horas Por dia Pra ganhar pro meu bolso 233 dólares Então aquele 70 Caramba Nossa Nossa É É lenda É 233 dólares Viu pro meu bolso Então a quarta lição Uma coisa que eu não sabia Naquela época Salário líquido É diferente Salário público Porque é diferente O fluxo de caixa Você vai ficar Você vai receber um salário Pô que legal Esse salário Mas nem se tem imposto Nem se você vai ter Custo Beleza Você vai conseguir um termo de emprego em São Paulo Ah O salário é de 7 mil reais em São Paulo Ah Mas vai se pagar aluguel Tem que lembrar dessas coisas E eu não lembrei Cara Eu quando recebi A ormeia de 70 mil dólares Eu quando me senti Cara O Neymar É a semana que eu tô trabalhando com o Barcelona Tô rico Tô rico Tô tranquilo Tô feito pro resto da vida Então eu tive que Pô Com aqueles 253 Eu tive que trazer marmitex de casa Eu ia pro escritório de bicicleta E eu ia pro rodo Brooklyn Com as empregadas domésticas E com os imigrantes ilegais Nada de falado Porque falar É caro E eu tô vendo Pro meu bolso O fluxo de caixa 233 dólares por mês Mas no mercado financeiro Você Você trabalha o ano inteiro Pá Trabalha Trabalha Duro Tá duro Pá Ganhando pouco Pra chegar Quando você completa um ano de empresa Ou o fim do ano Vai virar 31 de dezembro Você ganha um bônus Pesado Você trabalha Pelo bônus Cara É um bônus que vem Aí caiu o bônus Nossa Caiu o bônus Aí cara Aí eu também me senti O Neymar de novo Né Eu pô Pô Botei a galera Limousine Que eles tentavam Estar aqui era um fodão Pô Eu saí A charuta na boca Comprei uma ferro Comprei ferrado Com o celular Que eu fui Então eu tô com o noci Cuidado com os excessos Você não ganha dinheiro na vida Mas assim O meu erro Foi aquela coisa Do jogador de futebol Quando ele sai Pô Da barba E assim Um contrato Com um grande clube O cara se perde O cara acha Que ele ia ver na focada preta E cara Eu como o bônus saiu Cara Eu não conseguia Tipo Eu tinha mentalidade Pobre Então pra mim Eu tinha que Gastar aquele dinheiro ali Cara E ficou O quinto erro Que eu cometi Nessa Nessa jornada Eu fui cuidar Dos excessos Eu cometi vários excessos Nessa época de Nova York Porque eu andava Com uma galera Que era muito mais rica Que eu As pessoas da minha volta Ganhavam um milhão Um milhão e meio por ano Os caras Tinha um carro E saí Eu saí com essa galera Então eu achava Que eu tava no livro dele Mas eu não tava E esse aqui Cara É um livro sensacional Também Young Money Tá tipo um livro Só em inglês Inside the hidden world Of Wall Street Post-Rash Recruits É sobre essa galera Que sai da faculdade Por 21, 22 anos E vai trabalhar Na bolsa Na lista de banco É o dia a dia Desse pessoal O que é que eles fazem Como é que é a cabeça Da gente Por que todo mundo Fica deprimido Por que o pessoal Não quer saber De mercado financeiro Depois dos dois anos E cara Um dos melhores livros Que eu usei na minha vida Eu recomendo pra vocês Especialmente pro pessoal Que se interessar Em mercado financeiro Aí beleza Isso aqui é meu trabalho Eu ficava vendo Bolsa de Valores Eu visitava empresas Aqui é a fábrica de Fábrica de jatos executivos Da Embraer em Orlando Isso aqui é a fábrica De locomotivas Da LL Curitiba Basicamente Eu era a fábrica Pra analisar empresas E eu dava O meu palha Descer sobre essas empresas No mercado financeiro Pra as pessoas Comprar e vender ações Beleza Eu viajava o mundo Pra ir Conseguia Vários cartões De visita Da galera Mas eu Não chegava Tipo Eu pegava O carro da pessoa E deixava jogado Lá em casa Como tá jogado aí Só fui Explorar Essa minha lista De contatos Aí esses Todos os cartões De visita Quando eu precisava Quando eu tava Desesperado Então tá aí A dívida Número 6 Cuide bem Do seu Network Cara Hoje em dia Não é mais Quanto dinheiro Você tem Ou quantos diplomas Você tem É quem você conhece Basicamente Quem você conhece E é o seguinte É Esse eu Que eu fiz Foi Que custou Cara Não sei quantos milhares Milhares de reais Pra mim Que eu vou explicar Pra vocês Depois Mas eu Eu nem ligava Pra isso Eu pensei Eu pegava Eu tenho contato De várias pessoas Muito influentes Executivos na Europa E tal Mas cara Eu não usava isso E eu só fui usar Na hora que eu tava Desesperado Me ferrei Então Para você Alguém Quem tem Liquidim aqui Liquidim Boa Pessoal que eu não tenho Chega em casa Faz um liquidim E é o seguinte Uma Um artifício Muito legal É você Adicionar uma pessoa Uma pessoa foda No top do liquidim E ao invés de Pô De passar A mensagem normal Que tá escrito lá I would like to add With my contact In LinkedIn Se apaga aquilo Escreve uma coisa Personalizada 99% das vezes A pessoa vai te aceitar Aí você se conectando Com uma pessoa top Você vai nos contatos dela Você vai ver Outras pessoas top Esses dias Eu vi o LinkedIn Do Michael Jordan O LinkedIn real Do Michael Jordan Porque através De três contatos diferentes Eu fui clicando Fui clicando E cheguei até ele Então cara Explore o LinkedIn E um livro muito bom Sobre esse networking Sobre essa Coisa de pessoas É Never eat alone And other secrets To success One relationship At a time O livro é todo Sobre relacionamento Se você quiser Se dar bem No mundo de negócios A primeira coisa Não é a programação Não é A modelagem Não é o Excel Cara São relacionamentos Never eat alone Aí beleza Fui na minha Na minha lista De contatos Né Fiz entrevistas Em Nova York Pá Cara Eu não consegui emprego Passou meus dois anos De CIT De mercado financeiro Eu tava Desesperado Mandando e-mail O preço pessoal Dos cartões Ninguém Ninguém respondia Pra mim E mesmo se eu conseguisse emprego Eu não poderia trabalhar Nos Estados Unidos Porque o governo fechou Todas as agências federais Do governo americano Fecharam nessa época Então Beleza Eu consegui emprego Eu não vou poder trabalhar Porque não tem ninguém Pra emitir visto Pra mim E eu tava lá Basicamente ilegal Né Porque o meu contrato Tinha acabado Com o CIT E eu tava lá Procurando emprego Mas meu visto Era esse trabalho Tava lá ilegal Então cara Resolvi voltar pro Brasil Partiu Brasil E quando o dólar Estava a 2,10 É 2,10 na época Eu falei Ah não Tá tranquilo 2,10 Bateu 4,40 Hoje No dólar No dólar turismo Aí beleza Eu fui Cara Fui trabalhar Na TV Que era tipo Eu sempre fui Fui o único Eu gostava muito De aparecer E cara Eu joguei Futebol americano Um dos meus sonhos Era trabalhar com isso Era estar na TV E aqui Através de um contato Um amigo de amigo Que trabalhava no esporte interativo Falou Pô esse cara Que jogou lá fora Ele Pô Ele Ele sabe falar Em público Ele gosta disso Gosta de futebol americano Bota aí pra fazer um teste aí Me botaram pra fazer um teste E eu fiquei lá Na bancada Do esporte interativo Comentando o jogo De futebol americano NFL O cara adorava aquilo Adorava NFL E Ficava lá Acordar até alta Os meus pais Não me apoiavam Meus pais eram contra Esse meu sonho doido De aparecer na TV E fazer esporte Ser apresentador E comentarista na TV E eles nem Não viam Nenhum programa Eu não viam nenhum jogo Eles eram Eram contra isso E assim Eu gostava pra caramba Daquilo Mas não gava um tostão Não gava um centavo Era tipo Entre aspas Um trabalho escravo Mas eu gostava muito De aparecer Tinha guardado Um dinheiro No bolso Depois de Nova York E fui pro esporte interativo E aqui ó Transmissão do Super Bowl Era o esporte interativo Ao topo Do Trending Topic Mundial Aí me botaram Pra apresentar O dia Com a maior audiência Do lugar Que é o Super Bowl Pacos Me botaram pra apresentar Eu fiquei em primeiro lugar Nos Trending Topic Mundiais Tá falando pra um milhão De pessoas na TV E a ESPN me enviou Me mandaram pra São Paulo Aí finalmente Eu ia ser pago Pra fazer aquilo Que eu gostava Aquilo tudo lá Aquele um milhão De pessoas Eu fazia Eu basicamente Pagava pra trabalhar Eu pagava minha Passagem de ônibus pra lá Eu aparecia na televisão Gente pra caramba Mas eu não gava um centavo Não gava um centavo Pra fazer aquilo Aí beleza A ESPN apareceu lá Me pagando uma grana Eu falei Pô, vou ser pago Pra fazer aquilo Vou pra São Paulo Legal Aí Em São Paulo É o seguinte Eu sofri um pouco De preconceito lá dentro Porque eu sou carioca E porque eu sou jovem E o pessoal da TV A gente fica A gente fica Na cabine Com o jogo De um lado E o Twitter do outro E quando eu aparecia Na ESPN Eu sofri um bullying Imenso Da galera de São Paulo Reclamando o meu sotaque Falando que Pô, a ESPN é roubo Tem botado lá Cara, eu sofri um bullying Imenso no Twitter Cara Eu queria só Me esconder Mas eu tinha que estar lá Manter um sorriso na cara Pra tocar o jogo E eu tomava Os caras Os próprios narradores Ao vivo Me zoavam Ô carioca Não sei o que Porque assim O pessoal da TV Não estava acostumado A ver um cara preto Jovem E com sotaque carioca Na TV Assim Em jogo Uma impressora paulista Uma ESPN Cara, o público É coxinha de São Paulo Beleza Um belo dia Um belo dia O cara do meu lado Pô, ele chegou assim pra mim Ao vivo isso Era o jogo New York Giants E dava as calmas O cara chegou assim pra mim Pô, Rayana Aqui em São Paulo Tá quente pra caramba Lá no Rio também Aí eu falei Tá quente também Mas só que no Rio A gente tem a praia de Ipanema E vocês tem o Rio de GT Pra quê? Aí, beleza Aí a internet Tira esse cara daí Me xingando de tudo Que é coisa Tira esse cara daí Aí eu fico obrigado Pela impressora Mas não Quero pedir perdão Do manjo de pós Que você é na igreja de São Paulo Pela viajinha Sobre a brecha Para o Rio de GT Durante a NEC Porque aquilo saiu Em vários jornais No Twitter Foi uma polêmica Do caramba E assim Foi, cara Eu passei muito tempo fora Não sabia que tinha Essa rivalidade de hoje Caída de 10 anos atrás Então, cara Fui na maior inocência E também porque Os caras me zoavam De Carioca A transmissão inteira Eu soltei essa Aí, bum, bum Fui, tipo Metralhado na parede Aí eu saí, cara Na capa da pura de São Paulo Na venda Com muita vista E as primeiras Pachadas Após viajinha O rio Envolvendo a venda de São Paulo Aí, cara Tava lá Minha foto Na pura de São Paulo E embaixo Tinha os comentários Das pessoas Cara, merece Agora vai ficar desempregado Na praia de Ipanema Vai ver depois Na casa Aí, beleza, né, cara As pessoas são muito mágicas As pessoas são pensamentos Na internet São muito mágicas Então, vamos lá O erro número 7 É não faça as coisas Por validação externa Cara, eu passei por tudo isso Porque eu queria aparecer Basicamente isso Eu queria Eu gostava de chegar Numa noitada E falar, pô Eu trabalho na TV Eu sou garoto de programa Eu tenho um programa na TV E eu fazia isso Pela validação Eu gostava de aparecer Eu queria aquilo pra mim Mas assim É algo muito vazio Hoje a nossa cultura É de Instagram De aparecer Eu vou no lugar Eu vou postar no Instagram Eu vou fazer um check-in Pra aparecer pros outros Pra ganhar o like Nos outros Pela validação Dos outros E quando eu aprendi Que a pessoa Que eu tenho que Pô Da pra ser eu mesmo Da pra ser a mim mesmo Mas a pessoa Que eu tenho que fazer Essas coisas É pra mim mesmo Não pros outros Cara, eu só fui Aprendi isso Aprendi isso Com 24 pra 25 anos E cara A prioridade tem que ser Tem que ser a minha imagem Perante a mim mesmo Não a minha imagem Perante o que ele pensa O que ela pensa Então isso mudou pra caramba Meu modo de pensar E eu parei de fazer Os hábitos ruins Que eu tinha E Esse livro aqui Foi o que mudou mesmo Esse livro é No More Mr. Nice Guy Principalmente pros machos Mas as mulheres Vão gostar muito É sobre É escrito por um PhD em psicologia E fala exatamente sobre isso A validação externa A busca de validação externa É o que Te limita Você tem o potencial Pra chegar aqui Mas você só chega aqui Porque você Se importa Com o que os outros Pensam de você Você busca Dar a validação externa Então Eu fiquei por 24 anos Me importando Pelo que as pessoas Pensavam em mim Principalmente Ao meu pai Eu fazia tudo Pelo meu pai Pra agradar meu pai Pra mostrar pro meu pai Ô pai Eu sou foda Eu consegui isso Não porque eu Porque eu tinha aquele sonho Eu queria correr atrás Não foi isso Aí beleza Até hoje Eu tenho isso aqui Há opiniões que contam Que eles são Pactuais Embasados em bons argumentos Como eles são Simplesmente Já foi expulso De canal de televisão Expulso de time de seleção Brasil Também por ser Absurdamente Desprovida de noção Soa como uma dor Soa como uma dor de cotovelo deprimente E o pior A gente não aprende Com os próprios rios Cara Até hoje Qualquer coisa que eu gosto Ter um monte de hater Embaixo Cara Me zoando Assim Coisas que Aconteceram no passado E eu Junto com essa parada De validação Eu ficava muito triste Porque as pessoas Que nem me conheciam Falavam mal de mim Puro pra internet Mas Aí o número oito Transformem seus haters Em biocombustível Tá ligado No etanol De segunda geração Que eu pego O bagato de cano Espreme E transforma em combustível Você pega esses haters aí E transforma em combustível Pra você Cara Dar um passo a frente A sair muito mais top Do que você é E outra coisa Se você não tem haters Se tem uma pessoa Que pô Ou um grupo de pessoas Cara Você é Que fica Te odiando assim Cara É Eu ficaria preocupado Porque só as pessoas Que estão Que fazem uma coisa diferente Que estão acima Tem gente Vendo puxar pra baixo Então se não tem Ninguém querendo Te puxar pra baixo Você tem que sair da salão De um ponto Fazer alguma coisa Porque Você tá na média Então é muito bom Ter gente Que não tem puxar pra baixo Se você transformá-la Em suco Em biocombustível Eu passei muito tempo Da minha vida também Escutando que essa galera Ah Ai Merda E eu ficava triste Comigo mesmo Porque as pessoas Que não me conheciam Me julgavam Eu ficava chorando Tá Chorando mesmo Com 24 anos na cara Pô Trabalhar Depois de quanto tempo Chorando mesmo Com reitas Milhares e milhares de pessoas Mas isso hoje em dia É combustível Então Enfrente essas pessoas Como combustível Porque só quem tá ali cima Tu acha que fala Neymar Tem reita pra caramba Steve Jobs É Pop Orbe As pessoas que estão Exa chucha As pessoas que estão ganhando dinheiro Estão em destaque É As pessoas que estão ganhando dinheiro Estão em destaque Cara tem muita gente Lá embaixo Puxa elas pra baixo Então transforma isso Em meio combustível Aí beleza Esse livro aqui É outro que Mudou minha vida É o 4Hour Workweek Escape 95 Que é trabalhar De 9 em 5 Moro em qualquer lugar do mundo E entre para os novos vídeos Basicamente É uma bíblia Do empreendedorismo Se você quer empreender Quer viver Cara Sem chefe Esse é o livro E mudou minha vida também Pra fazer o que eu faço hoje em dia Então tá aí a número 9 Ninguém fica rico E trabalha com os outros Eu trabalhei em empresa Eu trabalhei By side Sell side Banco Fundo Mas Esse livro me mostrou Que eu tenho que correr atrás Do que é meu E produzir E Explorar Meus maiores As maiores virtudes Livro de empreendedorismo Mas aí te ensina A Cortar teus custos A montar tua produtividade A trabalhar De qualquer lugar do mundo A viver viajando É um negócio Sensacional E mudou minha vida Por causa desse livro Eu criei lá Publiquei meu primeiro livro Raquel e tudo Meu livro Ousadia Eu fiz cursos online Tudo porque eu tive Esse momento De empreendedorismo Há meus 24 anos Se eu pudesse ter lido Esse livro Com 18 caras Eu estaria muito longe Hoje em dia Esse livro 4Hourworkweek Em português É trabalho 4hs por semana Aí hoje Cara Eu ganho a vida Com isso Eu dou palestras Por aí Eu recebo Reuters De meus livros De vez em quando Porque o celular vibra Alguém comprando meu livro São 10 contos No meu bolso É o melhor O melhor assentimento do mundo Não é ganhar esse bônus grande É você trabalhar Quer dizer Você receber Sem trabalhar Basicamente Você automatiza a sua renda Então Se alguma coisa Alguma lição Positiva Que eu tiro disso É pra vocês também Tentar algum jeito De sair Daquele Daquele quadrado De estágio Intercâmbio Empresa Júnior Em faculdade E tentar Ganhar tua própria grana Também Se não der certo Você vai ter aquilo De experiência Você vai ter tomado Tomado tapa na cara De experiência Então O número 10 É a maior De todas as lições Quando eu tinha 17 anos Minha mãe Vem ter um livro Chamado O Segredo Quem conhece O Segredo Então Uma das coisas Nesse livro O Segredo É pra escrever Tudo que você quer Que são sonhos Do caderninho Aí eu saí Escrevendo Coisas do caderninho É impressionante Como tudo aconteceu Eu tenho o caderninho Até hoje Hoje eu tenho 25 Tinha 17 8 anos de caderninho Tudo aconteceu E eu botei Coisas pequenas Tipo Conhecer o Messi Aí o caralho Eu conheci o Messi Aí eu queria Conhecer o Neymar Tá escrito lá Eu sou fã do Neymar Eu gostava muito De jogar FIFA Então eu botei Um monte de jogador lá Aí eu conheci o Neymar Eu gostava De Racionais MCs Conheci o Mano Brown E assim Aí eu conheci O Gilbró Da Oi de Petrópolis Era meu Eu gostava muito Da Oi Cara Eu quero conhecer Da Oi Tá tudo escrito lá Meu erro com isso Foi o seguinte Eu pensei muito pequeno Quem que conheceu O Messi Pra agregar na minha vida Tipo Só Aquela coisa Se vai lidar São os termos Tá no Facebook Olha Tem uma foto com o Messi Cheio de curtida lá E assim Eu pensei pequeno Então a conclusão aqui É sonho grande E escreva tudo No caverninho Sonho grande Não sonhos que Conhecer o Zé Royal Da esquina O Gilbró Bota uma coisa bem grande Aí no teu negócio E começa a mentalizar Nesse caderno Começa a mentalizar Porque quem Cara Eu não vou dar uma de pastor evangélico Não Mas isso tá na Bíblia Tá até na Bíblia É uma coisa de peça E será dado pra você Escreve lá Tá isso na Bíblia Sério mesmo Então tá aí O resto De todos os livros Que eu botei aí Faculdade é coisa do passado A educação dos futuros bilionários Cavalho e emprego Wall Street Young Money Networking Essa coisa do pessoal De pessoas Never eat alone Coisa de validação externa Principalmente pros machos No more Mr. Nice Guy Trabalhar pra si mesmo O empreendedorismo For our work week E vou deixar aqui um jabá Para os meus livros Hackeando tudo É sobre hábitos Para mudar o mundo Esse livro que eu fiz Eu estudei os hábitos diários Hábitos diários Das pessoas mais bem sucedidas Do mundo E coloquei tudo lá No meu livro São 90 hábitos Para mudar o mundo Na nossa geração Hábitos diários Hábitos de produtividade De pessoas De conhecimento De coisa física também Tipo Sei lá O mundo hábito lá É tomar água com limão Assim que se acordar São lá Coisas normais Coisas pequenas Mas assim Esse livro tem os mais felizes Do Brasil E segunda-feira Quem tiver afim Vai lá uma palestra Menina Mas a palestra Vai ser o tipo Um ball show Na Bienal de um livro No estande do Youbook Sobre esse livro aqui Hackeando tudo Então vou passar aqui As lições Não estresse com a faculdade Não perca tempo Com o idioma Puja da média Mas não tente abraçar O mundo com as pernas Salário do mundo É frutos de caixa Cuidado com os excessos Cuide bem do seu network Então eu vou esperar aqui Se vocês me acionarem O link Hoje à noite Para apertar Ok para todo mundo Não faça as coisas Por validação estrela Transforme seus haters Em rio combustível Ninguém fica rico Trabalhando para os outros E a última Sonhe grande E escreva tudo No caderninho Tá aqui Eu falei do jabá No meu jubil Você pode ler meus livros De graça No aplicativo No meu book Quer dizer Ler não Você ouve É um aplicativo De audiobook Que também mudou Minha vida Essa parada De escutar livros Eu sou imperativa E eu tinha muito Muito problema Para eu sentar Rolando na cadeira E ler o livro Até o fim Que o que eu fiz Eu comecei a escutar livro Esse ano já Já terminou 140 livros Só por causa De áudio Líder Eu tô andando na rua Tô com um fone grandão Meu fone tá ali E as pessoas acham Que eu tô escutando funk Dentro do olho Nesse fone grandão Mal sabem eles Que eu sou um negão intelectual Tô escutando livro Então tá aí O outro aplicativo Ele custa Acho que 19,90 por mês Mas se você botou Nesse código aqui RAYAM30 Você pega ele de graça E pode escutar Meu livro Hacquando Tudo Meu livro Ousadia Outra coisa Você vai poder escutar O livro Multimar Que é bom pra caramba Então é isso Muito obrigado Pela paciência de vocês Por terem que aturado Durante essa Uma hora de palestra Que foi longa pra caramba E cara Grilhe muito Diz tonho daquela média Do final Aquele gráfico Botar vocês pra cima É isso aí Grilhe muito Muito obrigado Obrigado por terem que aturado E aí Tchau